É nosso, é fusião, é do Amapá E joga a mão pro céu, e joga a mão pro céu Joga, e joga, 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 joga Dá-lhe muita drag, dá-lhe muita drag Quem sabe? Vai cantar o milhão do! Solta o Gogo aí, meu irmão Quem sabe? E você já serve! Poisando, 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 poisando Quem sabe? Disse o Honninho, alemão Muito legal Mais um dos pontos ratones Alombrado é você, Marinho! Alô, Gilson! Me joga com a bruxela Me bate na palma da mão Tchá! 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 André Luan! Tem que cantar bem alto quem ama a sua boneca! Tchá! 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 Arriba! É o Broca Pesano no circuito! Tchá! Tchá! Mais um... Que eu lembro de você Hoje eu li o poema de amor Meu amigo Fernando e Maria Adina! Que eu lembro de você Mário Brunetor! Que eu lembro de você A sua primeiraíssima A sua primeiraíssima Que eu lembro de você Meu amigo André Lima Gravando tudo totalmente aí pra gente André Lima gravando pra mostrar de nós Viu, gente? Mas se pulou, meu bem... Vamo lá, vamo lá, Chega! Que eu lembro de você Uma versão de amor Meu amor de esse céu Se tudo me lembrar de você Cщееva-me, 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 cщееva-me Tudo que a gente viveu Não sei se talvez você não é eu E pra mim foi bom E ainda resgusto Só dá A sua mulher E só tem O seu mal é o seu marçó, já maria O seu marçó, já é o seu nome O seu março, já é o seu nome O seu março, já é o seu nome A peixe O meu peixe, o meu peixe, o meu peixe O seu março, já é o seu março Um abraço pra você O seu salto, já é o seu O seu março, já é o seu E assim vai chocar! E assim vai chocar! Que pior! Chegou! 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 A não deu gostar! Eu me vi com você! Tá bonito! Chegou a chave! Amazônia! 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 E aí? Antes de ter vontade de ver o mar! Amazônia! 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 Amazônia!